Olha lá, olha lá, olha lá O que o que ele tá fazendo na rua? A devida independência, 2.887, Ribeirão Preto Marca forte imóveis corporativos Forte imóveis, forte imóveis Conquista! Muito bom, são 8 horas e 42 minutos só E já já tem uma boa boa turma aí, rapaz, experimenta São respectivas esposas, é, anda nóis, hein? Que linda Nossa, Adeljo, bom ser ela, hein? Uuuh, ó, ó, ó Ai, que linda Amor, vou levar ela em volta Será que a gente tem que ela é, será aí? Tomou do céu Olha ela levando lavada do cachorro Você viu, ela é boa de bola Mas eu creio assim Mas por que que ela tá na rua? Não sei Não é dele não? Não é nada Olha lá, cabeças, viu? Tu viu? Ai, que linda Você se jogou no mar E a gente volta assim Você foi mudando Da noite Mas eu tô te babando Olha lá Olha ela de você, Nelson Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom